Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida Pouco a pouco passo a sorrir do mundo Da-se a volta ao meio-dia, da-se a volta ao mundo Diz-te do passado que está moribundo Bebe-se o alento num copo sem fundo E fez à memória uma frase batida Hoje é o primeiro dia do resto da tua vida